oi oi galera tudo bom e eu também tô com a criança imigrante fala que fala que é imigrante e galera cês tão vendo aí embaixo um tanto de caixa acumulado nesse vídeo vou acumular mais com o com a criança imigrante incendio por causa que quando lançar o novo brawler eu vou abrir tudo isso pode deixar uma coisa bem clara é falem botem lá naquele vídeo o primeiro vídeo comigo caso que lá vai tá pra mudar o nome do paulo que aí eu vou botar coloridinho porque vocês estão vendo que o meu tá coloridinho eu sei como botar é galera então galera eu meu nome não tá criando imigrante aqui porque eu também tenho um canal de game só que não precisa passar lá não então vamos em três dois um eu já tô não apertei para não nossa e galera é dá para vocês jogarem equipe sem ticket é eu tô sem ticket só que eu acho que eu eu gostei uma quem tem tica te gosta mas quem não tem pode jogar digaço vai de a carregada aqui galera eu tô jogando aqui o frank oi é verdade ops ah não ai consegui fugir tô recuperando mais a vida é Previsa se alguém precisar aí de cura. Mas você ainda não tá com especial. Ah, é? Eu tenho uns robozinhos aqui. Ah, tem. Eu tô com especial já, Paulo. Tá, mas eu ainda não tô, não. Vou pegar. Ai, meu Deus. Cuida aí, ô. Você tem que se cuidar, né, ô Luiz? Eu não tenho especial. Ah, tá. Você aperta no especial. Ou você mira pra qualquer... Curar, tá? Ou mira pra gente. É, melhor mirar pra gente, porque aí, tipo, se a gente tá com um pouquinho de dano, né? Mas se ele estiver longe, é melhor ele mirar pra qualquer... Já. Vai. Vai. Vai, isso! Ele continua cheio de vida, mano. É? Ele tem muita vida. Ah, senão não teria muita graça. É verdade. Ah, senão você não rouba o chefão, né? Ups. Meu Deus. Pronto. Vamos, combo de novo. Combo, vai. Eu sou... O Luiz é o suicida. Ups, morri. Foge, foge. Ficou um Barley aqui, sozinho. Seis, cinco, quatro, três, dois... Aí, você vai voltar. Mas você vai fugindo com ele também, pro renascer. É porque, tipo... Tipo... Não vou esperar eu acabar de ficar imune. Não, agora foge, irmão. Você fugiu desde o início. Ele vai atirar. Voltei, voltei. O Barley, ele consegue o especial muito rápido. Eu tô morrendo. Meu Deus. Morrendo não. Tipo, o cara tá num... O robô tá perto de mim. Socorro, velho. Esse robô aí, mano. O robôzinho, vagabundo. O robôzinho, vagabundo. O robôzinho, vagabundo. Pronto. Matou. Ai, ai. O chefe tá vindo. O atleta de mim. O robôzinho, são muito chique. Eu tô com a ult. Não. Eu tenho que... Eu também, sabe? Que isso? Nossa, o aparelho vem tudo. Morri. Foge. Foge. Foi isso. Ai, tá com 39. Tem. Agora a gente... Tirou até aqui bastante. Vamos ver, irmão. Quando é que vocês nascem aí? 11, 10, 9. Também esse robôzinho aqui. Ele vai matar ele. Ele é muito forte. Tomou. 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 Ai, irmão, foge. Só foge. Não, não espero você parar de ficar imune. Voltei. Voltou? Mas é melhor eu ficar fugindo. É, foge, foge. Por causa que, tipo, o objetivo do combo é eu. É eu e você. O Luiz é só a ressalva pra gente. É. Eu sou recorre. Ai, voltou. Robôzinho, vai. Matei o robôzinho. Eu já tô com... Vai ficar farmando aí que eu tô... Calma, eu tô curando aqui. Vai farmando aí que eu tô... Destraindo o chefe. Eita. Ah, errei. Mano, tá de brincadeira, velho. Ah, mas eu sei que tem o meu especial. Que bom. Deu pra dar um daninho. Deu especial. Ah, é? Agora que eu lembrei. É bom você usar o especial perto dele. Que você dá mais dano. Que quanto mais de perto, mais dano dá. Ai, vou... Daqui a pouco. Foge. Ao menos eu tô voltando daqui a pouco. Tá 17%. Que bom. Nossa, vamos ver. Dois. Um. Votar. Dez. Nove. Agora já dá pra pelo menos ficar de longe assim. Ai, meu Deus. Olha o bichinho aqui. Safado, 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 safado. Voltei. Ele é meio cara de pau. Vai, tomate o robôzinho. Vai, agora eu tô com o especial. Mas eu vou esperar você ficar com o especial dessa vez. Eu tô quase, tô quase. Foi, foi, foi. Foi. Calma, calma. E aí, foi. Eu tô com o especial perfeito. Droga. Foge. Cara, é tipo... Cinco por cento, véi. Só que vocês estão tudo morrendo. Aham. Ah, vou... Eu tô... Ah, não, mano. Vai, eu já tô com o especial. Eu já vou lançar, tô nem aí. Dois por cento, véi. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu tô morrendo. Não, mano, não dá. Ufa! Dois por cento, mano. Achei que a gente ia perder com um por cento, mano. Volta o quanto aí, ô Luiz? Dois. Um. Obrigado. Mas só... Vamos fugir. Ah, não. Você vai acertando de longe. Vamos! Com cinco minutos mais... E dificuldade normal, galera. É o mais difícil. Por que eu não ganhei nada? Que sacanagem. Puxa. É porque eu tô indo de... Ah, porque eu não tenho ficha. Que sacanagem. Galera, ganhei trinta. Mas eu ganhei trinta fichas. Nossa, galera. Vocês estão reclamando que eu não ganhei nada? Trinta é muito. Agora a gente vai ganhar mais. que é dificuldade difícil. Quanto maior a dificuldade, mais. É a última partida, galera. Robôzinho desgravei. Última partida, galera. Então... Bora. GG. Por causa que senão o vídeo vai ficar muito grande. É, né? Porque a gente demorou cinco minutos só pra matar o primeiro. Aham. Mas... Mais um segundo. Pelo menos não era fácil, né? Se fosse fácil, aí a gente ia demorar um século pra derrotar o difícil. Oxi, normal de novo? Não, aquilo é porque tá bugado mesmo. Ah, tá. Eu joguei tanto que eu tô no veterano. No modo veterano. Nossa. Fica sempre normal. Mas quando aparece lá que você ganha, é veterano mesmo. O veterano é o próximo. O veterano tem meteoros, galera. Que ele lança. Tem não. É como se fosse meteoros. Não, não chega no... Não, não chega no... Agora ele vai correr. Ah, não. Ele não atira. É que é muito especial. Mas aí ele não atira mais. Não, ele atira. Ele é... Vai. 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 Vai, irmão. Atira também. Tava atirando. Caraca. Eu vi. Vou morrer. Corre. Aí, desviei. Eu tô aqui atirando na dancinha, né? A dancinha é do Barley. Meu Deus, eu tô cercado pelo sobozinho. Tem um que atira e um que bate. Ai. Eu vou morrer. Ah, não. Consegui matar eles. E consegui carregar o super. Tá bom? Irmão, você sabe que tem pouca vida pra gente... É o senhor? Não. Eu não ganhei muito. Não. Eu vou matar. E vai. Só mais um ataque. Eu vou morrer. Só um bozinha acertador. Só um duro. Eu falo um ataque pro especial. Vamos. Vai. Tá aqui, tá aqui. Ah. Não acertou tanto assim. Ferrou. Ai, valeu. Ih, Luiz. Eu acho que você vai morrer. Agora ele tá bravo, né? Não. Ele tá bravo. Ué, mas ele tá correndo agora. Ah, tipo... E ele também... Não. Isso dá um dano fora. Ah, tipo... Eu tô tomando. Eu tô com força de vida. Ai. O bicho tá vindo atrás de mim. E tem dois robôs aqui. Só mais um ataque pro especial. Só mais um? Tá. Eu já tô com o meu aqui. Cuidado. Ai, ai. Vai, irmão. Ai. Isso, irmão. Ai, caramba Vai, vai, você tá com o meu especial? Não, ainda não, só mais um Oxi É o Tomir e ele acertou um Foi? Não Calma, ainda não Me espera Tá Irmão, toma cuidado, não morre Tá, sim, ó Ai, calma Não deu pra... Ai, meu Deus 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 Tá aqui pro... É, aí você pega É, tipo, bala e ele consegue... Tem dois me cercando aqui, véi Tá todo mundo atrás de você E até eu sei Eu tô... Eu vou morrer Vocês estão mortos Não, eu tô... É, eu tô morto O Frank tá... Tá aqui comigo Vamos lá pra baixo Pronto Bora Corre de dar o Luiz ali Um pouco Vamos Vamos matar esse robozinho Vai, eu tô com o especial Quando você pegar Tá carregando aqui Ai, meu Deus Eu tô morrendo Eu morri Vamos fugir Cuidado Consegui, consegui Calma, calma Vou aceitar Onze Dez Na hora que ele ia atacar Nossa senhora, mãe Corre, corre, corre Precisa de mim aí agora Entra Precura aí Muito coitado Mais uma bola de fogo Eu acho que dá Não Mano, eu vou morrer Ele tá atrás de mim Fogem 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 os dois Eu morri Eu não tô conseguindo Fogem, fogem Corre, Luiz Cara, eu vou morrer Corri muito rápido, Luiz Os dois especial Eu morri Ah, não O seu bozo Ele tava atrás de mim 23% Meu Deus do céu Do nada aumentou, velho Do nada, galera Não, do nada não, né Mano, ganhou muito pouco, velho Nada a ver Você quer perder e ganhar um tantão de fichas? Você falou que ganhava Sim Quando aumenta a dificuldade Ganha, né Galera Não Deu certo A segunda partida Não deu certo Mas a primeira Deu mais ou menos Deu pra dar uns combos lá Então, tipo, galera Se vocês quiserem fazer uns combos Brincar muito bom É verdade E tá 23 A gente deixou 23% A vida dele na segunda É Dá pra ser melhor Dá É, foi bom, foi bom É Inscreva-se no canal Então